Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado, se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem E me chama, todo dia as propostas vêm E me chama, todo dia vem as tentações Vem, me chama, todo dia o pecado Joga a mão, joga a mão, joga, joga Mas eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida porque Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já vou limpar aqui, a vida vai ouvir a vida Vamos ganhar o back vocal, é assim, ó Vocês no back, mano, já! Senhor, eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de pai E andar do seu lado Desde quando, desde quando, irmão Senhor Desde o sempre da minha mãe Eu sou povo exclusivo, sei Eu sou abençoado, Deus Se vivo bem de ti Mas todo dia Passa o momento com você, né? Mas todo dia O pecado vem E chama Todo dia As propostas vêm E chama Todo dia Vem respeitações E chama Mas tem um povo Que tem postura Existe um pecado, sai fora Eu escolho O Espírito Santo, Deus Mas eu Eu escolho Ser amigo de Deus E eu escolho Cristo todo dia Eu já morri da minha vida Agora eu sou amigo Deus Cadê você, né? Mas eu escolho Todo dia Eu escolho Eu escolho Eu escolho Cristo todo dia Eu já morri da minha vida Agora eu sou amigo Deus Humberto, Humberto, Humberto Humberto e vocês da mão pra cima já Sra lada-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na MARCHO Mas eu escolho Deus Woo! Me say Yeah Ay, la, 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 la Espírito Santo Vai! Eu sou Deus Eu sou Deus Eu sou Deus Hoje da Tua presença Eu sei Eu não te quero voltar Voltar à preguiça E quando eu era feliz Sentia a Tua presença Caminar Amigo Seu jardim Eu te quero voltar Mas o que aconteceu? Conta pra ele Mas vim perdi Senhor do caminhar Tentei andar sozinho na aventura Eu fãs da ilusão Eu confesso que a Tua presença Mas hoje eu te devolvo o coração Arrependido de tudo o que fez Quero voltar Joga essa mãozinha pro céu Vai! Grita pra ele Vem! Vem! Aleluia! Vem! 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 No meu coração 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 No meu coração